E aí, meus amores, aqui quem fala é a Nina, trazendo pra vocês mais um vídeo aí. Desta vez nesse mapa super, hiper, mega exclusivo do Crossfire, que ele nem repete todo Halloween, né? Enfim, cara, tô jogando aí na conta do mozão com essa cavitoriosa linda e deliciosa aí, mano. Gente, eu vou ser sincera pra vocês, mano, eu tô enjoada da minha conta. Eu acho que é porque, tipo assim, cara, eu, por muito tempo eu não ganhei nada, como já falei pra vocês, sério, gente. Realmente eu ainda não ganhei nada. E, tipo assim, desde agosto, né? Que a última coisa que eu ganhei foi a Decamo e eu nem queria ela, porque eu já tinha. Então, assim, eu tô muito assim com a minha conta, tá ligado? Não sei se vocês já passaram por isso, se vocês já sentiram isso na conta de vocês. Mas bate um desânimo, cara, um enjoo só de olhar pra ela assim, sabe? Só que aí, gente, eu preciso ganhar uma coisa nova. E eu tenho fé que eu vou ganhar agora. E vai ter repente aí de final de semana, que a cada uma partida de bebê ganhada, você ganha uma caixa Ares. O máximo de 10 por dia. E... 10 por dia. O máximo de 10 por dia. E você tem o direito de repetir essa missão sexta, sábado e domingo. Acredito eu, né? É, porque se o máximo é 10 por dia, então você vai poder fazer também no sábado e no domingo também. Então é o evento que começa essa feira, então não percam. E eu vou prometer que agora, gente, vamos lá. Se eu ganhar a Cris Ares nesse evento, eu não teria nenhum evento mensal pra ganhar a Cris DDB. Não é que eu tô doida com a Cris DDB, mas se eu conseguir ganhar, mano. Porque, tipo assim, o que eu vou fazer com a Cris DDB se eu ganhar a Cris Ares, tá ligado? Ela é muito boa. Então, eu prometo aqui, ó. Enfim. Aí, gente, assim, a conta tá um pouco bugada pra M&M, sabe? Por isso que eu tô fazendo essas promessas loucas, sim. Porque só assim eu acho que pra mim ganhar. Ou nem assim, né? Mas... Tô pretendendo roletar aí na ala VIP. Jeff vai me salvar aí nessa ala VIP. Não entendi. E, assim... Se Deus quiser, eu tenho que ganhar uma coisa. Cara, tá muito chave a ala VIP. Nossa, mano. Você é louco. Nossa, eu quero muito, mano, aquela mouse do DDB. Ou aquela K do DDB. Pô, uma das duas pra mim tá ótimo. Mas o que vier também é lucro, entendeu? Já que eu tô, tipo, nessa seca de M&M... Qualquer uma delas ali que vier pra mim vai me deixar muito feliz. Mas as principais que eu quero é a K ou a mouse. Ou as duas. Ou tudo, entendeu? Tipo assim, eu tô querendo muito uma K de M&M. E eu tô sem a K boas na minha conta. Na verdade, gente... De M&M, assim... Eu só tenho uma K, que é a K Exacamp. E eu não gosto dela. Eu acho que a vida dela abre muito. E, sei lá, é muito estranho recolher dela. Eu não gosto. Ah, gente... Há pessoas que já falam que gostam, mas eu não gosto. E as únicas a K com knife que eu gosto mesmo é a BR. A Vitória, eu não preciso nem dizer, né? Porque ela é muito boa. Porque ela é igual a VIP. E as VIPs também são maravilhosas. Mas de M&M, cara... Eu não gosto de fase nenhuma. Gosto da BR. E gosto daquela pente dupla também, sabe? Acho que é outono. Não lembro. E a Ares também, ela é maravilhosa. E a Império. Cara, são as únicas a Ks, na minha concepção, que prestam. E, mano... É algo, assim, surreal essas pente dupla. Porque o recolho delas é muito equilibrado. O reload delas é muito rápido. É uma coisa... É muito estranho. Então, são as únicas a Ks que eu gosto. Porque fora aquelas igual a Knife Black... As outras a Ks com Knife, cara... Acho muito ruim. E a Ks com Silence também, eu não curto muito. Exceto a Primavera. Eu acho que ela... É até minha, até. A Primavera mesmo. Outono. Sei lá. Não sei de estafão do ano. Mas... Eu tô precisando de um acabou e eu quero das AKs antigas. Eu tava querendo muito M14. Eu não desisti ainda, não, gente. Da M14 Toro, não. Como vai ter evento no final de semana... E eu vou com o evento final de semana. Na semana do dia 30, eu vou fazer. Vou tentar ganhar. Mas eu vi que realmente o que eu tô precisando agora é uma AK. E é muito foda quando você não joga de AK, mano. Minhas bags são compostas por M4. Por duas M4, que é a VIP e a Fênix. Pela KSP. E por alguma 12 é a mais... Fica variando, entendeu? Eu coloco 9A, coloco minha 9A cama. Fica variando, não. Enfim, gente. Tá acabando aí. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. Se inscrevam no meu canal. Se inscrevam nos canais parceiros na descrição do vídeo. É isso aí. É nóis. E até a próxima.